Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje apoiando no projeto Viva Mais Famílias e hoje nós vamos falar sobre a prática de exercícios físicos, por isso eu trouxe uma convidada muito especial que é a minha avó, vem aqui, olha que linda a nossa convidada né, gente sabe por que eu convidei ela? Porque ela é uma maratonista profissional, não é verdade vó? Ela corre todos os dias 10 quilômetros, é ou não é? Não sabe né, brincadeira gente, mas hoje ela vai ensinar para vocês uma série de exercícios bem legal, confira aí Antes de fazer o exercício a gente tem que alongar, isso, abaixa o punho, força com a outra mão para alongar bem a mão Estica o braço, tem que ficar com o braço bem esticado, para frente, não é para o lado Isso, força bem, agora para cima, agora segura todos os dedos, inclusive o dedão Agora abaixa o braço, relaxa, relaxa, relaxa Olha para o chão e força a cabeça aqui em cima assim, traz na nuca para olhar mais para o chão Segura, solta, pode soltar Agora a gente vai olhar para o chão, empurra o queixo, empurra, 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 olha bem alongo o pescoço e solta Agora ó, roda o ombro para trás, roda o ombro Não sei fazer assim Roda o ombro Não vai não Agora estica bem aqui no alto da cabeça Alonga bem no alto, estica um pouco e relaxa Deita a cabeça para o lado direito Isso, força um pouquinho o pescoço, alonga bem e solta Agora vamos alongar as costas lá embaixo no chão Ah, vem abaixando Você está sentada atrás Um, dois, três, descendo E já E já Vai descendo, tem uma nota de 100 reais lá no chão Cadê? Aonde? Lá embaixo Não tem nada Pega? Estica o joelho para trás, estica o joelho Estica o joelho para trás Isso Forçou mais, força mais, desce mais Bota a mão lá na ponta do dedo, do pé Bota a mão Bota o braço aqui ó Aí vai descer Descer o que? Vai descer o corpo Vem descendo, escorregando Relaxa o pescoço também Vai relaxando e vai descendo Vai descendo Pega uma formiga lá no chão Não tem formiga aqui Vai Relaxa a cabeça mãe Desça Não tem nada Bota a mão no chão Se você não tiver um peso desse Que é pesado Faz com esse É um quilo de alimento Será que é um quilo mesmo? Tá tão leve Veja aqui Pá 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 Vamos botar o suportilho Esperando também para mandar Caminhando com o pezinho na perna Caminhando com o pez